E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Raw Eu já ia começar triste já, de Rocket League já, ver se estamos de volta! Por que eu tô fazendo esse gameplay? Porque muita gente me pediu na BGS, meu Deus do céu, ferrou Faz muito tempo que eu não jogo Rocket League, cara Na real, na real mesmo assim, faz muito tempo Boa galera, meu time conseguiu sair no contra-ataque, vamos ver se eu consigo voltar a jogar Muitas pessoas me perguntaram por que eu não estava mais jogando Rocket League E a resposta é muito... Tchau amigo A resposta é muito simples, jovem Rocket League é um jogo Filha da puta É um jogo que você precisa treinar, essa é a real Ou você treina ou você vai jogar mal pra caralho Que golaço, Rui Chapéu, seu filho da puta Rui Chapéu é um brother fodido na sinuca, velho Caralho, foi uma referência muito genial desse maluco Bom, Rocket League é um jogo que você não pode simplesmente Ah, vou jogar e foda-se Não, Rocket League é um jogo que você precisa treinar, tá ligado? Você não pode simplesmente jogar, senão você vai ter um desempenho pife Vai foder o seu time, vai ter uma experiência frustrante Como eu jogava muito nas ranqueadas, eu peguei o nível prata 2 Logo de cara o prata 1, aliás Não, eu peguei logo de cara o prata 2, né? E isso fez com que eu jogasse pessoas com pessoas que jogam bem E eu parei de jogar Tomamos um gol e me fudir E eu parei de jogar uma cara Então eu pego pessoas que jogam muito bem E eu parei de jogar Ou seja, eu me fudi, né? Eu perdi tempo, eu perdi tempo de prática com isso Então eu jogo com pessoas boas E eu não sou tão bom mais Porque eu estou há muito tempo parado Há muito tempo sem treinar Esse é o problema Resumidamente é por isso que eu parei Eu não tinha tempo pra me dedicar ao Rocket League E eu tava jogando mal, consequentemente, por falta de tempo, tá ligado? Mas qual que é a fita? Puta, não consegui tirar na direção que eu queria essa bola Mas beleza, não, não deu não, não deu não Eita, carai Então a parada é essa A falta de tempo fez eu perder desempenho Perder desempenho fez eu perder um pouco o tesão no jogo Me fudi Tinha que fazer ali, não Aí agora eu tô tentando voltar Só que pra eu voltar, eu vou ter que treinar E eu vou ter que apanhar pra caralho, tá ligado? Então, agora quando acabar a BGS Eu vou fazer umas lives de Rocket League Tá? Só jogando Rocket League mesmo Pra gente conseguir se estabilizar nessa bagaça Deixa eu me posicionar mais ou menos aqui na defesa Ah, ha, 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 ha Deixa eu mandar um sword pros caras Que merda, mano Que merda Olha o Rui Chapéu ali já reclamando Jogo competitivo é foda Resumidamente é por isso que acabei Que eu acabei Perdendo um pouco O desempenho E o tesão meio que de gravata É foda Se você gostar de um jogo no começo que você é bom E aí você de repente fica ruim, tá ligado? A experiência é muito frustrante Boa, garoto! Caralho, Rui Chapéu joga muito, velho Escolou o nome direitinho Porque é um sinuqueiro fudido o Rui Chapéu Enfim Deixa eu ver se consigo falar um nice shot pra ele Não, aqui não Aqui é o apologies Que é o compliments Então, velho É osso, time É osso Mas vamos lá que é nóis Vamos voltar a jogar Voltar a treinar Certo? É um processo lento Mas eu acredito que vocês não vão ficar muito braços Porque o que vocês gostam É de ver a bagaça aqui Pegando fogo, né? E o Rocket League é um jogo que pega fogo sempre Ai, caçante Deu uma levantadinha na bola só Puta que pariu Puta que pariu Caralho, velho Que merda Olha o maluco me xingando que eu tirei dele Eu não tinha como saber Ele tinha que avisar, né? Aí take the shot Sei lá Tirou de mim pra dar pro cara Mano É foda O jogo competição é foda Porque os maluco dão uns reis de desnecessauro, né? Reis de desnecessauro Mas eu vou treinar, jovem Então a gente vai fazer umas lives treinando, tá? Esse vídeo que eu estou fazendo Especialmente o pessoal que me trombou na BGS E pediu pra eu gravar Rocket League Olha, deu um cycle Uma bicycle Uma bicicleta Vai, amigo Vamos avançar nessa bodega aqui Consegui bem nessa bola, jovens Esse é o Patife que eu lembro Aí, garoto O Ruiz Chapéu fez mais um Jogada minha, jovem Jogada minha Não vamos dizer que não foi minha, não Cacete A gente tem tudo, jovens O Gibraldão levantou Eu dei o último toquinho ali O Ruiz Chapéu finalizou É nóis Só mochila no meu time Maluco otário, né? Otário Mas é certo Ele está realmente carregando essa porra aqui Mas é a vida, jovens Estamos juntos Estamos juntos Vai ser um processo de aprendizado Vocês vão junto comigo, velho E lembrando, brother Se você gosta do Rocket League É muito importante que você não só deixe o seu joinha e tal Compartilha mesmo esse vídeo Convida seus amigos pra assistir Porque o Rocket League, ele caiu, né? Um pouquinho O hype do jogo caiu pra caralho, assim Então manter a relevância dele Vai depender muito do... Diretamente do interesse de vocês, tá ligado? Ai, caralho Consegui centralizar a bola direitinho Vamos que ainda dá, time Peraí Vamos tentar se posicionar mais ou menos Caralho Olha isso, velho Caralho O maluco joga muito Olha isso O Jornal dos Caros fez esse gol Filha da puta Caralho, tio Esse partilho Tudo é culpa minha, viado Tudo é culpa minha It's all my fault Ele passou reto pela bola Queria que eu fizesse o que, mano? Enfim, vamos lá Eu vou tentar manter a calma E eu vou te falar O Rocket League é um jogo que pega no âmago da minha raiva Jogar com o maluco que dá rage Dá bastante raiva Opa Ah, não peguei o turbo Precisa pegar Ô, caralho Caralho Preciso treinar Detalhe, né? Tá rolando lá o campeonato da UE Brasil Meu time ainda tá classificado E eu tô há muito tempo sem jogar Então, tá foda Tá foda Vamos lá Vamos que ele ia dar, time Vamos que Ai, cacete Foi muito quase, brother Foi muito quase Que merda Ai, ai, ai Tentar tirar essa bola pra cá Pariu Fui tortaço, brother Fui muito torto nessa aqui Meu Deus do céu Consegui jogar pra direção do gol dos caras Vamos pra cima Caralho Mano, como é que os caras conseguem digitar tão rápido Pra eu digitar eu tenho que largar o controle, parceiro Caralho, peraí, mano Posicionar com calma Boa, garoto Cacete Sai daqui Puta que pariu Merda Peguei um turbete Vamos ver se eu consigo aqui Ai, garoto Pô, não fiz nem um gol, velho Não fiz nem um gol Tô bem chateado mesmo Caralho Partiu Não, não deu, não Ah, fodeu Não, não fodeu não, velho Vamos pra cima, time Meu Deus Ah, eu queria fazer pelo menos um gol Foda-se A derrota é iminente Mas é até bom Eu cair de liga, na moral Ir pro prata 1 Porque do prata 2 Tá embaçado, jovens Caralho Não preciso muito jogar essa porra Algumas horas treinando Sem gravar Sério Porque Tá foda O desempenho caiu pra caralho Foque Foque Tá no ar Não foi Uma partida muito ruim, jovens Mas enfim Como vocês podem ver Eu caí pro prata 1 Era óbvio que eu ia cair Mas eu realmente queria trazer pra vocês O porquê que tá faltando Em gameplays De Rocket League aqui no canal Ok Não, não é Final Match não É Save Replay Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado O vídeo vai ser meio curto Porque eu estou lá na BGS Mas essa semana eu prometo Que eu vou voltar com Rocket League Vou voltar Sério Com o Rocket League pra vocês Porque eu quero voltar a jogar Daquele jeito Que vocês manjam Que eu sabia jogar Que hoje em dia eu não jogo mais Mas que eu sabia jogar bem E vocês lembram disso Não é não Até isso aí pessoal Muito obrigado Por ter deixado o vídeo daqui Espero vocês na próxima Se você quer Rocket League Joinha, favorita Se inscreve É nóis Abraço Fui Tchau 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 Tchau